Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Pra começar, já queria falar o principal, que foram modificações na gameplay, principalmente com relação aos veículos. O Ian Zitzko separou aqui certinho as mudanças que tiveram, certo, que a Epic Games fez. A gente sabe que quando foi lançado aqui a temporada, uma grande mudança é a questão dos veículos, que é a meta do jogo atualmente. Muita gente estava reclamando, estava bem dividido a comunidade, eu falei um pouco sobre essa polêmica no vídeo passado, e a Epic Games decidiu fazer as seguintes mudanças. A única parada que foi bufada foi a balestra bombasta, também um novo item aqui da temporada, aumento de 16% no dano causado a veículos, ou seja, de 3x para 3.7x, beleza? E Nerf agora em muitas outras coisas que tem relação com os veículos. Um item separado aqui é nitropancadas, aumento de 3 segundos no tempo de recarga de 8 para 11 segundos. Então olha só, Nerf nos carros e chefes. Não regeneram mais vida automaticamente. Esse é um Nerf bem interessante, um Nerf importante no caso. Nerf também nos veículos no geral. Redução de 17% na vida dos veículos em partidas solo, tá? Então um detalhe importante, só na playlist solo, que é a que talvez mais estava gerando polêmica também, que a galera estava todo mundo em veículo e tudo mais, né? Claro, nos outros modos também o pessoal estava jogando dessa forma, mas em partidas solo era um pouquinho mais complicado, em tempo que Games fez essa modificação. Nerf na torreta de metralhadora. Precisão e cadência de tiro da torreta metralhadora em carros reduzida em 16%. Foi de 1.5x para 1.25x. Também Nerf nas torretas de lança-granadas. Dano a estruturas reduzido em 40%. De 250% para 150%. Essa é uma mudança bem grande, né? 40% é bastante diferença. E Nerf no Nitro, que é o principal item, eu diria, aqui da temporada. Dano de pancada explosiva do Nitro aos jogadores reduzido em 66%. Foi de 75% para 25%, uma grande modificação também. Então esses foram os ajustes da Epic Games por agora, tá? Por que eu falo por agora? Porque foi modificado e muita gente continua reclamando, certo? Falando em questão de gameplay, que está muito ruim, que os veículos continuam muito fortes apesar dessa modificação. Então pode ser que nos próximos dias a Epic faça mais mudanças. É uma coisa que eu sempre falo. Quando se trata de mecânica nova, uma coisa bem diferente, como foi o caso agora dos veículos, se é a meta do jogo, a Epic Games sempre vai estar de olho no feedback da comunidade, fazendo os ajustes o mais rápido possível, certo? Então se você acha que realmente ainda está ruim e tudo mais, não deixe aí de comentar nas redes sociais, principalmente no Twitter. É lá que a galera mais comenta sobre o assunto. E a Epic Games sempre está de olho, né? Ver se a galera está reclamando mais ou se está gostando mais e tudo mais. Então decidiu fazer essa modificação aqui. Por enquanto, como eu disse, pode ser que tenham outras ao longo das próximas semanas. Comenta aí o que você achou das mudanças, se acha que foi suficiente, ou se você achava que já estava legal antes. Enfim, pode comentar aí embaixo também. E outra coisa importante com relação à gameplay é que voltou a Boogie Woogie, a famosa Granada de Dança. Mas um detalhe importante, ela voltou somente no Battle Royale. Quem joga Construção Zero não vai encontrar, porque todo mundo sabe que a Boogie Woogie é muito apelona no Construção Zero. Então ela só voltou no modo Com Construção. E outra coisa são os itens que irão retornar em algum momento na temporada. Um deles é o Pen Quebrador de Escudo. E o Enzitz comentou que esse item vai ser retirado do cofre mais adiante aqui na temporada, após a Epic Games notar que os jogadores estão solicitando bastante o seu retorno aos saques. E outro item que vai voltar é o Rifle de Rajada Atacante, a famosa AUG. De acordo com o Enzitz, está programado o item para retornar com suporte para modificações na temporada 4. Então isso aqui não é nessa temporada, me enganei, é na próxima temporada somente, beleza? O Pen Quebrador de Escudo, no caso, é nessa temporada ainda. Mas enfim, de qualquer forma, se você gosta da AUG, ela pode voltar na próxima temporada do jogo, beleza? E agora, mano, eu quero falar a respeito de um vazamento bem interessante de um possível personagem da Marvel novo chegando no jogo. Uma personagem, melhor dizendo. Se liga só nessa teoria. A Mulher Invisível do Quarteto Fantástico pode estar chegando com um item mítico no capítulo 5, temporada 4 da Marvel. Foi encontrado na versão 30.0 um novo recurso de gameplay em desenvolvimento com o codinome Illusory Walls, paredes ilusórias traduzido para português, cujas iniciais maiúsculas, IW, podem ser uma referência à Mulher Invisível, que no caso em inglês é Invisible Woman. Na prática, Illusory poderia corresponder à Invisibilidade, e Walls aos campos de força ou escudos emitidos pela heroína. Essas iniciais maiúsculas geralmente possuem um maior significado, embora nem sempre possam dar 100% de certeza sobre algo. Isso é verdade, para quem acompanha Vazamento há um bom tempo sabe que Epic Games nunca coloca o codinome de um arquivo, o codinome já correto, tipo Mulher Maravilha, já indicando que vai chegar. Não, eles colocam sempre as iniciais geralmente das palavras e indicam alguma coisa. Então como se chama Illusory Walls, tem IW, e até a própria palavra, paredes invisíveis, faz uma certa ligação com a personagem, o pessoal está indicando essa teoria que a personagem pode chegar na próxima temporada. No entanto, os codinomes de gameplay costumam ser utilizados para itens míticos ou grandes recursos de temporada. Então quem sabe vai ser um item mítico chegando, e como é item mítico, a gente sabe que vai chegar sim a personagem do item também, mas enfim, é apenas uma teoria, nada confirmado. Lembrando que a próxima temporada já está tendo vazamentos, a respeito de temporada da Marvel novamente e tudo mais. A gente sabe que nessa temporada, por exemplo, temos um personagem da Marvel no próximo passe, e como se trata da Marvel, nunca é uma grande surpresa. A gente sabe que a qualquer momento pode chegar um novo personagem, um item mítico relacionado com essa parceria, e realmente é uma teoria que tem certo sentido. Claro, se tiver mais algum vazamento sobre isso para frente, eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas já fiquem cientes, a Mulher Invisível pode chegar mais para frente, com o item mítico, aí também fazendo parte da gameplay do jogo. E para finalizar, falando uma parada muito boa para quem joga na Playstation Plus, que está disponível o novo pacote de equipamentos Rodas Flamejantes. Você pode pegar de graça, todo mundo que tem a Playstation Plus sabe que isso acontece eventualmente aí. E esse aqui é, digamos, que o restante do pacote anterior, tem outros itens como envelopamento, a picareta está bem maneira, emote com estandarte, então está aí o aviso. Caso você tenha, você conheça, alguém tem o pacote da Playstation Plus, já para adquirir, porque muita gente às vezes esquece ou deixa para a última hora, e depois sai do jogo, não fica infinitamente ali disponível. Enfim, está aí o aviso para vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. Comenta o que você achou dessas mudanças que a Epic Games aplicou na gameplay. A maior parte foi nerf em questão dos veículos, as armas dos veículos, modificações no geral. O nitro também foi um pouquinho modificado. Enfim, vamos ver como o pessoal vai se comportar aí nos próximos dias. Está dando bastante polêmica essa questão de gameplay dos veículos. A Epic Games está ciente disso, já fez mudanças e pode fazer outras mudanças mais para frente. Se tiver isso, claro, eu vou totalizando vocês aqui no canal também, beleza? Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau! 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 Tchau!